Olá meus amigos, bom dia, tudo bem? Como você está? Muito feliz e grata, muito feliz e contente porque eu estou trazendo mais novidades para vocês, tá bom? Eu já te agradeço pelos likes, hoje é terça-feira, uma terça-feira abençoada. Eu quero dizer que você pode mudar tudo, mudar todo o contexto da tua vida, por quê? Porque você é, o que é isso aqui, hein? É uma extensão, EX, extensão, extensão, exatamente, extensão do criador, extensão, extensão do criador. Então tá, e por isso você pode mudar de tudo, você pode mudar a tua vida de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Então vamos falar do Roberto. Gente, a história do Roberto é muito interessante. O Roberto, ele morava em Brasília, peraí, morava em Brasília, morava junto com a irmã dele, com o sobrinho, em uma casinha pequena, às vezes não pagava aluguel, às vezes o telefone era cortado, às vezes a luz era cortada. Segundo a irmã dele, eles sofreram muitas humilhações. Como acontece, né gente? A gente sabe que acontece com muita gente, como comigo, como com você, como qualquer outra pessoa, né? E a vida do Roberto mudou de uma hora para a outra, através da loteria. Eu adoro falar desse povo dos ganhadores, porque são pessoas comuns, como eu, como você, né? E geralmente são pessoas sofridas, gente, são pessoas de história, né? Então isso me chama muito a atenção. Veja só, o Roberto, ele trabalhava de quê? De bico. O que é bico? Você chama a pessoa, faz um bico aqui, faz um bico acolá e aí ele sobrevivia. E aí ele ganhou duas vezes. A primeira vez ele ganhou na lotomania. E na mesma semana, o que é mais assim, né? Curioso, que foi na mesma semana. Na semana ele ganhou 2.700 reais na lotomania. Aí o que que ele fez? Ele pagou as dívidas, algumas dívidas que ele tinha, né? Foi o que ele contou. Pagou algumas dívidas e o restante do dinheiro ele jogou na Mega Sena. Olha, na Mega Sena. E detalhe, os números, gente, os números que o Roberto jogou foram da máquina. Sabe quando você pede para a menina registrar? Aliás, é fazer surpresinhas, tipo, você vai na casa lotérica e fala assim, olha, faz um jogo para mim, mas faz surpresinha. E aí você não tem os números. A máquina decide qual número. Aí depois ele ganhou 19 milhões de reais. Gente, era um dia assim, um final de semana. Ele estava na casa dele, triste. Aí ele lembrou, poxa, eu joguei, vou conferir. Que ele conferiu, ele tinha sido o ganhador da Mega Sena. Primeiro foi lotomania, 2.700 reais e depois foi na Mega Sena. Gente, ele disse que ficou tão assim emocionado que ele ficou 48 horas caladinho. Eu ficaria também, sabe, Roberto? Eu ficaria caladinha na minha. Aí o que ele fez com esse dinheiro? Isso foi em 2000. Olha, gente, não foi muito longe. Foi em 2000. O que ele fez? Ele ajudou familiares. Eu ajudaria também. Ajudou familiares e amigos. Deu uma casa para cada irmão, né? Deu casa, carro e pronto. Pronto. Hoje o Roberto, ele viaja aqui, viaja por lá. E agora eu quero dizer para você, qual é o teu sonho? O que te impede de sonhar? Porque de uma hora para outra você pode mudar a tua vida. Desde que você sonha, querido, querida, sonhe sim. Você merece sonhar. Você merece ter uma vida boa, uma vida próspera, tá? Não reclama de nada. Agradeça, agradeça. Agradeça a Deus por tudo, pela tua vida. Acordou? Gratidão, Deus. Gratidão, gratidão por tudo. Não é que você tem que ser um jogador, todo dia jogar. Mas uma vez na semana, joga sim. Acredita que a tua vida pode mudar, porque pode. Caminhos abertos. Como abre os caminhos? O caminho abre à medida que você começa a caminhar. Você começa a caminhar, as coisas começam a clarear para você. É assim que os caminhos são abertos. Ah, tá. Não espere nada dos outros. Tem gente que passa a vida toda esperando. Esperando o namorado, esperando o marido, ou sendo sustentada pelo marido, ou sendo sustentada pelo namorado, ou sustentada pelo pai, pela mãe. Fica a vida toda. Gente, não espere nada de ninguém. Começa a tua vida, sabe? Perdoa sim. Você merece perdoar quem te ofendeu, quem te humilhou, quem te maltratou. Você perdoa porque você não merece ficar com rancor, ficar com raiva. Gente, eu conheço pessoas que moram numa casa, mas que ao redor dela, ela é intrigada com todo mundo. Não fala com fulano, não fala com ciclano, não fala... Ah, por quê? Não, porque ele fez isso comigo. Esquece. Perdoa. Continua tratando a pessoa bem. Trate bem. Tá? Mostre para a pessoa que você não é o lixo. Não é o lixo que jogaram em você. Mostre para a pessoa que você é um ser de luz, um ser iluminado. Não é que você tem que ficar ali embaixo, aceitando, paulada, não. Não, não você, não. Não aceite. Apenas perdoa e siga. Perdoa e vai. É... Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dê seu ok. Se você puder, compartilha com seus amigos, para mais pessoas, para que esse canal cresça cada vez mais. E eu estou aqui, gente, aberta. Hoje eu pedi para a divindade, para que eu seja cada vez mais uma porta-voz, uma luz, uma iluminação. Porque nada seria, divindade, se eu fosse boa só para mim, sabe? Nada seria se somente eu comesse os frutos da terra. Nada seria, divindade, se somente eu desfrutasse das coisas boas da vida. Então seria... não seria pleno para mim. E o que eu pedi hoje para a divindade é que eu seja a porta-voz cada vez mais do amor, do perdão, da cura, da expansão da consciência. E que eu possa ajudar cada vez mais pessoas. Isso é que me motiva. Isso é que me faz feliz. Eu vim para esse mundo para isso. Para ajudar cada vez mais pessoas a se encontrarem nessa vida. Então, um beijo no coração e até sempre. Tchau, tchau.